Daí para todos, oferecimento Unifoa, formando para a vida. Toulon, moda masculina clássico com bossa desde 1970. E Aldeia das Águas, o seu fundo de diversão. Tá aí para todos, está no ar exatamente 13 horas e 30 minutos, aqui na tela da Band. Nosso tema de hoje, meu amor, economia e como limpar o seu nome. Obviamente, meu economista de plantão, Paloma de Lavor, Delícia, e Xisto Vieira, que é presidente do CDL, de Bahramança. Ah, já tem abraços, prestem bem atenção. Luiz Garô, de Teresópolis, e Darlan Guiachagas, do Eucaliptal em Volta Redonda. Olha, ele é fã da Paloma, o recado é para você, Paloma, está escrito aqui, não estou mentindo, tá bom? Vamos às nossas manchetes dos jornais, vamos ver o que acontece na nossa região, quiçá no nosso país. Isso aí, olha só que delícia. A voz da cidade, caminhoneiros manifestam na Via Dutra contra o aumento do preço do diesel. Parece que já tem uns três dias que eles estão fazendo esse ferro acontecer aqui na Via Dutra. Na Via Dutra, profissionais autônomos bloquearam o acostamento na altura de Bahramança. Também há manifestação em Volta Redonda, Barra do Piraí e Campos. Ou seja, a proliferação está acontecendo em todo o estado, tá bom, gente? Vamos ao dia. Bandidos criam uma nova versão de golpe do falso sequestro. Prestem atenção. Até conferências telefônicas passaram a ser usadas por criminosos no Rio, para poder enganar bem as vítimas. A maioria das ligações são feitas das cadeias. Então, prestem atenção. Eu tenho reparado, olha só. DDD 61, 41, 95 e 85. Todos são de presídios. Então, prestem bem atenção que eu já tenho reparado. Eu já recebi várias ligações. Ele queria que eu colocasse um crédito para ele no telefone, porque senão ele ia matar não sei o que. Eu falei para ele, querido, eu também estou preso. Eu não posso sair aqui do presídio. Foi mais ou menos por aí. Tá bom assim? Então, tome cuidado. O Globo, o maior jornal de circulação no país, traz a seguinte notícia. Governo tenta conter a alta da gasolina. Tá aquele fervo todo, uma fila. Vai ter até um dia, dois dias, aliás, do mês de maio, que as pessoas estão sendo procuradas nas redes sociais, uma campanha para não acontecer o abastecimento do veículo, tá bom? Combustível já teve 12 reajustes somente este mês. O diesel já subiu 10 vezes. O presidente Michel Temer se reuniu com a equipe econômica. E Petrobras anunciou hoje a redução do preço dos combustíveis. Ou seja, a pressão está sendo feita e parece que começa a ter resultado. Então, meu amor, vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar de perto esse fervo. Antes de eu sentar na minha cadeira, eu quero chamar um VT da exposição Percursos. Nossa equipe foi conferir de perto essa exposição, que é do artista prático José Nelly Figuorello, aconteceu na antiga Estação das Artes, aqui na cidade de Barra Mansa. Então faz o seguinte, querido, enquanto eu vou para a cadeira, roda o VT para mim, para a gente ver o fervo que aconteceu lá. Estou no aguardo. Está aí, no Caminho da Cultura, viemos parar aqui na Estação das Artes de Barra Mansa para mostrar a exposição de um dos artistas mais fantásticos da nossa região, José Nelly Figuorello. E você acompanha comigo? São 20 anos sem expor o seu trabalho. E hoje, nessa noite, nós estamos aqui tendo o privilégio de fazer essa cobertura. Vem acompanhar comigo. Vamos falar com o José Nelly, vamos falar com o curador da exposição e mostrar para você essa beleza que tem aí dentro. Vamos lá. Estou aqui com o curador dessa exposição linda, João Bosco Miller, e vai falar um pouquinho para a gente. Antes de falar do artista, da alma dele, do que ele quis passar, quero saber sobre a ordem dessa exposição aqui. Pois é, essa exposição foi dividida em dois setores, o primeiro andar e o segundo. E essas aqui, vocês podem perceber, elas ficam flutuando. Elas estão em nylon, encostadas na parede. São esculturas, mas elas estão encostadas na parede. E elas, como todo o conjunto escultural, elas preservam o máximo possível as propriedades da madeira. São sempre duas madeiras que se alojam, que se encaixam. A interferência do artista é muito mais no sentido de dar um contraste entre o fundo e a parte superior da escultura do que propriamente de tentar continuar a reesculpir a madeira. Esse olhar do Zeneri, que vai amadurecendo, que sai do desenho e começa um percurso de escultura. Ou seja, ele começa esse percurso no sentido de encontrar esses elementos na natureza, esculpidos naturalmente, por meio da erosão, por meio do vento. E eu acho que o principal, o mais importante processo desse conjunto escultural designa um caráter de garimpagem. O olho do artista, né? É reconhecer o que a natureza transformou ao longo desses anos todos. E esse aspecto, essa forma, vai permanecer. Zeneri, já vou começar te perguntando de cara. Por que tanto tempo sem expor? Pois é, eu fiz uma série em 96, 97, e eu fiz muitas exposições. E num determinado momento eu comecei a avaliar a minha arte. Não estava do jeito que eu queria. E aí foi preciso eu parar, estudar, pesquisar, testar, para chegar a isso que está aqui hoje. Então, os 20 anos, não foi falta de inspiração, não foi nada. Foi um autoconhecimento mesmo. Foi um percurso que eu tive que passar para chegar a esse ponto. E você continua acompanhando aí um pouquinho mais da exposição desse grande artista José Nery Figorelli e vem conhecer também aqui, ok? Beijo grande! Está aí para todos, está de volta na tela da Band, José Nery Figorelli, um beijo no seu coração e sucesso. Essa matéria, gente, nós fizemos rapidinho, logo no início, porque tem um prazo curto da exposição e estará indo, sabe para onde? Para a Tailândia. Está bom para você? O negócio está ficando um fervo. Paloma de Lavor, delícia, delícia, delícia. Boa tarde. X, Suvieira, muito obrigado pela presença. Demorou a aparecer, hein, querido? Não sei. Bom, o negócio é o seguinte, dívida e aí limpar o nome. Vamos começar aqui, vamos às damas, a dama primeiro. Por que a população está tão endividada aí, economista? Na verdade, tem dois motivos, né? A gente se endivida por falta de dinheiro ou por excesso de gasto. No caso do brasileiro, é um perfil o excesso de gasto, a ausência de planejamento financeiro faz com que você gaste mais do que você ganha. E aí chega em períodos de crise, onde você tem uma redução do recebimento, você fica endividado por duas vezes, né? Que isso, é? Vamos lá, Xisto. O endividamento da população atrapalha o crescimento do comércio? Você que está à frente de uma das maiores entidades, que é o CDL? Ah, claro. Quando a pessoa tem o crédito para poder comprar valores maiores, com parcelamento, com planejamento, a gente estava falando anteriormente. Como o brasileiro não tem a educação financeira, a cultura financeira do brasileiro é meio complicado. Então, quando não tem dinheiro na praça ou não tem crédito, isso impacta, mas diretamente no comércio, em todos os segmentos. Quando o nome de uma pessoa vai para o SPC ou Serasa? Quando ela, acima de 15 dias de vencido, ela já pode ser registrada, já pode estar com o seu nome lá negativado, é o que a gente comenta. Há uma multa, há uma alta de inadimplência no comércio, Xisto? A gente está passando por um momento meio complicado da economia, que ele já, vamos imaginar, já foi mais ao fundo do poço. Então, esse número de registros, ele tem decrescido, mas as pessoas continuam endividadas. Esse número de endividamento que, vamos imaginar, que ele parou de aumentar na mesma proporção. Mas ele continua. As pessoas, aliás, temos números que eles estão começando a saudar essas dívidas. Vamos dizer que o momento mais nebuloso passou, as pessoas deram uma desacelerada, isso é perceptível na economia, o consumo deu uma desacelerada. E as pessoas estão correndo atrás para resgatar esses débitos. Nós vamos fazer o seguinte, desde ontem, quando nós colocamos a chamada no ar, que eles estariam aqui no programa hoje, começou a chegar pergunta pelo WhatsApp. Pasmem vocês antes de entrar na pergunta, pasmem. Nós tivemos uma dificuldade em fazer entrevista nas ruas, porque as pessoas não quiseram falar sobre o nome sujo. Prestem atenção. Então, faz o seguinte, coloca a pergunta no ar aí para mim. A empresa para o qual estou devendo é obrigada a me avisar quando o meu nome foi registrado no Serasa? Maria Almeida Salles de Barra Mansa. Tem essa obrigação, Chico? Sim, inclusive, a mecânica é a seguinte, assim que o nome é registrado, é incluído no banco de dados do SPC, é emitido o ato contínuo, um aviso para essa pessoa e dentro, só depois de 15 dias, que o nome dela realmente aparece como registro na base de dados. Porque essa notificação chega pelo correio. É o correio. E aí, às vezes a pessoa é notificada, assim, tipo, a partir dessa data, se você não saudar, só que aquilo já chega depois da data. Então, o ideal, hoje em dia, a gente tem o cadastro positivo, você pode entrar lá no site do Serasa. Ainda tem aquele que tem uns vizinhos curiosos que chegam lá lá, se o correio não coloca na caixinha, ele vai lá, se dobra e coloca na grade. Sabe como é que acontece muito isso? As contas de light, os rapazes, eles dobram somente o boleto e enfiam na grade. Aí, de repente, dois, três dias depois, chega um vizinho, olha, eu encontrei caída aqui no chão. Para de gracinha. Pegou, abriu, leu para ver se estava a dever, se tinha algum débito, depois entregou. Porque tem a coragem, a cara de pau de entregar para a gente, aberta. E aí, caiu, encontrou aberta. Ela já cai aberta, é isso mesmo? Ah, pelo amor de Deus. Temos mais uma pergunta? Roda para mim. Estou sendo cobrado por uma dívida que já paguei. O que devo fazer? André Luiz Oliveira, de Volta Redonda. E aí, doutor? Então, André... Se já pagou, parabéns. É o que a gente espera. Será que ele pagou a dívida certa? Ponto um. Porque, às vezes, a pessoa tem vários endividamentos pequenininhos e ela acha que pagou e não pagou todas. Então, assim, o ideal seria que ela, se ela puder entrar nesse site que eu falei do Serasa, ela vai fazer o cadastro com base no CPF dela e aparece a notificação de quem é, porque tem muita notificação falsa também. Então, às vezes, ele acha que pagou uma dívida... O fake news chegou até na noite. Até na consulta do Serasa. Então, olha para ver quem você está devendo para você pagar a pessoa certa. Se não se duvidar, ele que toma a dívida que não existia. Fake news é um perigo. A primeira coisa que a gente indica é procurar o credor. Está indicando o credor, procura o credor. Agora, antes de ir para o intervalo, me fala uma coisa. É possível também ir direto ao CDL? No CDL, obtém-se a informação. Você pode ir lá e... Não, já para fugir do fake, é melhor ir no CDL sair de lá. Olha, você deve isso e isso e depois ele procura o credor. O fake é muito perigoso. Hoje, eu digo, exemplo, eu recebi recente uma cobrança de empresa de telefonia no e-mail. Só que lá estava o valor, o vencimento e você está devendo, mas não tinha mais dados nenhum. Muitas vezes, as pessoas podem se apavorar e pagar essa conta. Então, prestem bem atenção, porque se o presidente do CDL de Barra Mansa recebe uma cobrança pelo e-mail fake, meu amor, dirá você. Faça o seguinte, na volta, 974026805 é o nosso WhatsApp. Tira suas dúvidas aqui, que a gente responde já já para você. É o intervalo básico, dois palitos e eu estou de volta. Não sai daí não, criatura. O Grupo Madeireira do Vale tem novidades para você. Pau de Escoramento, 3,99 a unidade. Tábuas para obra, 14,90 a unidade. Pelha Esmaltada, 2,9 a unidade. Pelhas Portuguesa ou Romana, 1,19 a unidade. Entregamos na sua cidade. Grupo Madeireira do Vale, agora também na Via Dutra, quilômetro 265, sentido Rio. Ao lado da Bilhares Bola 7, em Barra Mansa. Telefone 3343-7777. Estamos de volta na tela da Band e eu tenho um recado básico da Ortopride para você. Sorrir é um ótimo negócio e a Ortopride, presente em várias cidades do interior do estado, está aí para lhe ajudar. Ortopride, seu sorriso, seu cartão de visita. Pense nisso. Nosso amigo Caio Castro tem um recado básico para você. Roda o VT. Somos mais de 60 unidades, mais de 100 mil pacientes e mais de 300 mil sorrisos. Estamos em 7 estados e somos a rede de ortodontia que mais cresce no Brasil. Somos a Ortopride. Visite uma de nossas unidades hoje mesmo e descubra tudo o que podemos fazer pelo seu sorriso. Conheça ortopride.com.br e agende a sua avaliação. A vida sorri para você, retribui. Ai, o recado desse básico da Ortopride eu queria todo dia. Caio Castro é uma gracinha, né? Eu vou te pedir até para ele fazer um merchan aqui no meu programa. Olha só, nós temos uma pergunta que acabou de chegar pelo WhatsApp. O Flaviano Lima de Barra Mansa. Quanto tempo para limpar o nome no SPC Serasa pós-pagamento? Olha, é imediato. Porque como hoje é tudo online, tudo internet, assim que o pagamento é feito no credor, na loja, onde está devendo, ele pode retirar na mesma hora. A gente imagina que dentro de critérios de empresas grandes, até 24 horas ela ainda está correta. Não tem problema. Flaviano, espero que nós tenhamos respondido a sua pergunta, tá bom? Nós temos mais perguntas, né? Então coloca para mim, fazendo favor. Uma loja pode fazer consulta ao SPC para saber se meu nome está sujo? Luiz Paulo Braga Macaé. Olha, obrigado pela participação, querido. Vamos tirar esse negócio de nome sujo, é feio isso, né? Ela não está com nome sujo, ela está com alguma pequena restrição. Só isso. Não pagou, ficou restrito, sim. Na verdade, todas as... Imagina se fizesse um SPC do Brasil, como é que ia ficar, né? O pai não dava conta. Não dava conta de limpar, né? Meu pai, mas vamos lá. Mas a gente ainda comenta que a maior parte das pessoas é correta. A maior parte das pessoas tem o nome limpo. Tem uma porcentagem aí, não precisa ser exata, lógico. Mas a parte limpa ainda supera ainda? Supera. Tem uma estimativa que, isso aí eu estava puxando, achei até assustador. Mas quando a gente fala que tem uma restrição... Ah, estão falando aqui no ponto que você não confirmou se as lojas podem ou não fazer a consulta, que eu já acabei emendando uma resposta. Ah, é verdade. As lojas não podem, as lojas fazem a consulta, tanto quando se abre um novo cadastro, não só lojas, tá? O sistema bancário, operadoras, todos, eles fazem a consulta para saber se vão dar o crédito para aquela pessoa. E, esporadicamente, essa consulta, ela é renovada para se liberar novos créditos. Isso aí é papel, aliás, são feitas na CDL pelo SPC Brasil, o maior banco de dados do país. Tá, então, respondendo a sua pergunta, querido, pode ser feita sim. Não adianta que ele brigar lá com a outra loja não, porque ela tem essa autonomia, tá bom? Tem mais pergunta, coloca para mim. A dívida que estava sendo cobrada já foi paga. Como tiro o meu nome do Serasa? Jorge Lopes de Petrópolis. Jorge, querido, beija no corpo, está fazendo frio aí, depois você responde para a gente, tá bom? Pode? O Jorge já está com boa educação financeira, já está saudando a vida dele, já está pagando as contas em atraso. Mas assim que se paga a conta, quem tira esse nome do banco de dados é o próprio credor. O Jorge pagou a conta, já fez a parte dele. Agora é com a empresa onde ele estava devendo. Posso fazer uma? Se por um acaso não tirar, em até 48 horas ele pode entrar em contato com o credor e dizer que ele está tendo algum tipo de dano, que pode estar prejudicando ele em futuras compras e aí vai até uma defensoria, até o Procon e luta, porque existe, às vezes, a empresa demora um pouquinho para tirar, se ela for menor. As grandes empresas tiram automático, igual ele estava falando. Isso não pode acarretar, bom, suponhamos que a pessoa vá lá e pague e vá fazer uma outra compra dois, três dias depois e continua lá o nome sujo. Você acha que isso pode, há pessoas e há pessoas. que isso pode desencadear uma má fé, esperar mais de 10, 15 dias e depois acionar alguma coisa contra o brasileiro. Faz tudo, gente. Sempre tem um jeitinho, né? A gente só tem que tomar um certo cuidado porque, às vezes, dá um constrangimento na pessoa. Eu já vi em lojas da pessoa dizer, mas eu paguei e a pessoa fala, mas o seu nome está restrito e isso em alto e bom som, com várias testemunhas. Isso é um constrangimento para o consumidor. Então, de novo, voltando e sendo a chata. Faça seu cadastro para você poder acompanhar, porque ele vai te notificando por e-mail, tipo, a cada, eu não tenho certeza se é uma semana ou a cada 15 dias. Do tipo, seu nome está limpo, está tudo tranquilo. Olha, você foi notificado, cadastraram uma nova dívida, vê se procede. Para antes de você ser efetivamente, entrar nesse sistema de SPC e Serasa. Temos mais uma pergunta? Coloca para mim. É verdade que a dívida prescreve, após 5 anos, Júlio Coveira de Rio das Ostras? Também, adorei isso. Ela não consta mais na base de dados, mas a dívida continua. Ah, sim, sim. Essa lenda de, ai, não, então, ai, já tem 4 anos, vou esperar o 5º e não devo mais. Não, você deve. A sua restrição é que ela some, mas, de novo, some por dívida. Então, digamos que você tenha dívida com determinada instituição financeira. Essa instituição financeira vendeu para outra. A sua dívida passa a contar 5 anos de novo. Começa de novo. Começa tudo de novo. Então, esse negócio de dizer que prescreve, se duvidar, não vai prescrever nunca. O cara vai sendo paga. Não é mais que existe algumas empresas agora no mercado que acabam comprando a dívida, não é? É comum. Nós vamos ter que falar disso também. Tem mais uma pergunta? Coloca para mim. Um banco pode me negar crédito se eu tiver tido uma dívida com ele? Mariana Guimarães, Barra do Piraí. Obrigado pela participação, Delícia. Cada banco tem o seu critério. Vai negar, não. Existe lista negra. Tem no banco, sim. Sim. Para todo o sério. Tem, tem isso. Fica lá, lá. Você tem uma blacklistzinha. Tem, sim. Não adianta falar que não tem. Acaba que eles vão melhorando a sua situação, o seu score no banco. Mas para sempre você está manchadinho. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos tomar uma água básica aqui. Porque, gente, teve um bafão agora aqui no sofá. Eu gosto desse peso. Continua tirando suas dúvidas pelo nosso WhatsApp. 974026805. Paloma de Lavorro, em X, isso vira. O embate total. Vamos ver quem vai vencer. Eu volto já, já. Atenção, noivas formandas e debutantes. Vem aí o primeiro Open House Aldeia das Águas. Conheça os nossos fornecedores e confira toda a estrutura do nosso centro de convenções para o seu evento. Venha para o Open House Aldeia das Águas. Dia 26 e 27 de maio, no centro de convenções, a partir de 1 da tarde. Entrada Franca. Informações 2433 1134. Você pode aprender de várias maneiras. Na escola, em casa, na rua, com um professor, um amigo ou alguém que você nem conhece. Tem gente que aprende lendo um livro. Tem gente que aprende na internet. Alguns acham complicado. Outros, divertido. Pode ser através de uma reflexão, uma grande ideia, ou até mesmo em um momento de silêncio. Aprender pode ser hoje, ou amanhã. Pode ser agora. Voa. Há 50 anos. Inspirando gerações. Atenção, noivas formandas e debutantes. Vem aí o primeiro Open House Aldeia das Águas. Conheça os nossos fornecedores e confira toda a estrutura do nosso centro de convenções para o seu evento. Venha para o Open House Aldeia das Águas. Dia 26 e 27 de maio, no centro de convenções, a partir de 1 da tarde. Entrada Franca. Informações 2433 1134. Está aí para todos. Oferecimento. Unifoa. Formando para a vida. Toulon. Moda masculina clássico com bossa desde 1970. E Aldeia das Águas. O seu fundo de diversão. Estamos de volta na tela da Band e eu volto com um recado básico para você. O Aldeia das Águas Parque Resort em Barra do Piraí é o maior complexo de lazer e hotelaria do estado do Rio. Tudo pensado para oferecer a você e sua família o melhor em conforto e diversão. No Parque Aquático, são 17 piscinas, toboáguas, rio corrente, piscina de ondas, circuito radical e lago para pescar. Além do Quilimanjara, o maior toboágua do mundo, com 50 metros de altura. E não para por aí. A estrutura conta ainda com dois hotéis e área de lazer exclusiva. O Aldeia está sempre inovando e lança neste final de semana o primeiro Open House. Noivas, formandas e debutantes poderão conhecer toda a versatilidade do Centro de Convenções do Aldeia das Águas. O local ideal para sua festa desde pequenas recepções a casamentos e formaturas. Cerca de 30 fornecedores vão participar. E o melhor, contratos fechados durante o Open House terão descontos. Então anota aí, 26 e 27 de maio, a partir de 1 da tarde no Centro de Convenções do Aldeia das Águas. Entrada franca. Não perca essa grande chance para um bom negócio. Estou de volta na tela da ban... Gente, eu falei horrores, né? Quase 1 minuto e 13. Deus, isso que é um verdadeiro merchan. Olha só. Darlan Chagas, de Eucaliptal. Gostaria de saber se a consulta do SPC é só para associados ou se pode ser feita também para quem não tem essa associação. É com você, Xisto? A pessoa pode chegar na CDL e pedir a informação dela. Não tem problema. Mas para fazer a informação de terceiros, só para associado. Ah, então tá bom. Paloma, um banco pode tomar os bens dados como garantia, como uma dívida não paga? Pode. Só que é muito difícil tomar, sabe? Essa coisa, esse papo de, ah, chegaram lá em casa e cataram televisão, essa coisa de adiota. Não é assim que funciona. O banco não tem essa dor de cabeça. Ele mora muito. E outra coisa, dependendo do tamanho da sua dívida, só o estresse que ele tem para ir até a sua residência, para catar. Então ele vai tentar diversas outras coisas até chegar no nível de bens. Mas digamos que você tenha, tipo, uma casa e um terreno. Normalmente ele vai lançar a mão do terreno. Porque aí juridicamente ele não vai ter problema, ele consegue leiloar isso e quitar a sua dívida. Tá, Xisto. Qual é a diferença entre SPC, Serasa e SCPC? São birôs de crédito. O SPC, o SPC Brasil, que está casadinho com a CDL. O Serasa é um outro birô de crédito que atualmente está em parceria com o SPC. Ou seja, o que está no SPC Brasil está no Serasa, o que está no Serasa está no SPC Brasil. O terceiro é um outro birô que é independente. As informações deles não se comunicam, mas tem mais de um birô de crédito funcionando no país. Vale a pena fazer uma portabilidade de uma dívida com o banco? Deve. Gente, olha, dívida é um ótimo negócio para o banco. Então assim, se ofereça, chegue e fale, quem dá mais? Dívida é sempre um bom negócio para o credor. O banco precisa disso, gente. O banco precisa de gente endividada, senão ele não vivia. Então se oferece. E aí, olha, eu tenho uma dívida em tal banco de tantos mil reais. O que você pode fazer para mim? Roda todo mundo. Afinal, o banco vai viver de quê, né? É, roda para todo mundo. Ai, que roupa. Se oferece. Já que você está devendo mesmo, tenta ver quais são as possibilidades. Vai em todos os outros e fala, eu tenho isso, o que você pode me oferecer? E vê a melhor opção é contrato. X, olha só. O que o cadastro positivo, ele pode ajudar os lojistas a reduzirem a inadimplência? É, vamos falar lá atrás da briga, a gente não brigou não. A gente está dando impacto, a gente é amigo. O embate está dando impacto. Eu estou aqui vendo aqui, fazendo a pontuação. No final do programa eu falo para você. Eu estou ganhando, eu estou ganhando. Muito melhor do que saber quem está com restrição ou não, para quem eu posso vender ou não, é saber a informação positiva de crédito da pessoa, para saber quanto de crédito eu posso lhe dar e qual a probabilidade de você pagar. Com isso, as taxas de juros podem cair e o financiamento pode ser mais facilitado e condições melhores também. Por isso que é muito positivo, no mundo todo o que funciona é essa metodologia. Felizmente trouxe amigos para o Brasil, já foi uma conquista. E naquele sitezinho você pode olhar o seu cadastro. Tem uma pergunta aqui para você, meu amor. Qual a melhor estratégia para renegociar uma dívida? Primeira coisa, listar todas as suas dívidas de uma forma assim, bem, bem objetiva. Vai desde o que você deve numa sapataria até o que você deve no banco. Listou tudo. Por quê? O ideal seria você fazer um famoso pacote de dívida, que aí você tem a real situação e fica devendo um lugar só. E aí, assim, primeira opção sempre, o consignado, que é o que tem a taxa mais baixa. E por último, opção, rotativos de cartão de crédito. Queridos, eu quero avisar para vocês que houve um empate aqui no ringue, entendeu? E vamos fazer o seguinte, uma próxima vez, como eu tenho um assunto que é vasto, esse assunto, eu os convido para voltar aqui de novo na minha tela, tá bom? Que a gente volta. E eu tenho que mandar beijo. A Everaldo de Belfor Roxo está mandando um abraço para a gente, a nossa audiência em Belfor Roxo. Obrigado, viu, querido, de estar paradinho aí, colado na nossa tela. Abraço, quem está fazendo aniversário hoje, Bianca Lemos, que é a Rafa, a famosa Rafa, de Volta Redonda. Karine Correia, que é também de Volta Redonda. E Rita de Cássia Pereira Franco, de Barra Mansa. Então, já sabe, já sabe que amanhã, às 13 horas e 30 minutos, nós temos um compromisso marcado aqui na tela da Band. O nosso assunto hoje foi simplesmente delicioso. Teve um empate, teremos um próximo ringue. Tá bom para vocês? Amanhã, 13h30, eu espero você de volta a beber na tela da Band, é claro.